13! Olá, minha gente, o assunto agora é a economia solidária. Vamos criar a moeda social de Ribeirão Preto. Ela será o Guarani ou Curupira. A moeda Guarani ou Curupira será uma das maiores inovações no campo das finanças solidárias e um dos mais criativos programas de distribuição de renda nos últimos anos em Ribeirão Preto. Para tanto, eu preciso do seu apoio, da sua confiança, do seu voto. 13! A moeda social de Ribeirão Preto